Qual é o processo pra você saber qual é a nota que o Hero8 veio originalmente? Lembra? Foi isso que a gente falou aqui no Notion. Lembra? Aqui a gente precisa saber em que nota ele veio, tá ligado? Qual é a nota específica que ele veio. Porque como eu disse, cada Hero8 veio numa nota específica, rapaziada. E você precisa aprender isso pra você afinar o seu Hero8. Então essa fase de configuração, na primeira parte, você vai afinar dessa seguinte forma aqui, ó. Eu vou vir aqui, aqui meu sample, beleza? E eu vou dar um Ctrl E, ou então eu vou clicar com o botão direito, vai dar a mesma coisa. E editar aqui, ó, edit em áudio edito. Ou simplesmente Ctrl E, beleza? Vou clicar aqui só pra mostrar pra vocês de uma forma mais didática. Então aqui tá o nosso Hero8 no editor de áudio do FL Studio, beleza? Isso aqui é um editor de áudio que você consegue editar áudios externos aqui. Você arrasta qualquer música pra cá, você consegue editar ele aqui. De uma forma bem simples, beleza? Só que o que é que eu quero ver? Eu vou dar play, tá aqui, nosso Hero8. E o que é que eu vou fazer, mano? Pra eu detectar a nota que ele tá tocando, Ele tem, esse editor de áudio, ele tem um próprio detector de notas, beleza? Eu vou até maximizar aqui. Quando você maximizar ele, você vai ver que tem esse menuzinho aqui, ó. Você vai clicar nisso aqui, tipo nessa pinça aqui. E você vai clicar em Detect Pitch Radius. Eu vou clicar aqui, ó. Detect Pitch Radius. Isso é muito importante, mano. Isso aqui você vai dizer o que pro FL Studio? Pô, o FL Studio me mostra qual nota que esse Hero8 tá tocando. Muito importante isso, beleza? Clique aí. Ele vai detectar. Ele vai fazer a leitura. E se você ver aqui, ó. C2. Ignora o número, beleza? O número quer dizer a oitava que ele tá tocando. Não precisa necessariamente saber qual oitava que ele tá tocando, beleza? O importante é você saber que ele tá em Dó. Suavão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti